Capacete, óculos, luvas, bike pronta. Bora pro asfalto. Aliás, ladeira abaixo e muita subida. A segunda etapa da quinta edição da Taça Brasil de Cross Country reuniu 320 atletas numa pista desafiadora. A pista laboratória aqui do Parque do Cerrado, que fica bem pertinho do Paço Municipal, existe desde o ano 2000. Ela é famosa por essas descidas técnicas e subidas cheias de raízes e cascalhos. Já recebeu várias provas de mountain bike e outras corridas. E desde 2015 é palco dessa etapa da competição. A pista mais técnica que tem no Brasil para esse tipo de modalidade, que é o XCO, com obstáculos todos naturais dentro da mata, nada artificial. E mais o que a gente criou aqui fora, o circuito que agregou a prova ficar mais técnica e os atletas de fora e os daqui também aprovou muito. E se a subida é difícil, não tem problema. A torcida dá aquele gás, a base do grito mesmo. Estamos aqui na torcida, vai dar tudo certo. A gente está aqui torcendo pelo grupo Pedal Fé e Ação aqui de Goiânia, região leste de Goiânia. E estamos aqui para dar uma motivação a mais a essa subida aqui que é muito dura. E haja preparação mesmo para quem já foi campeão brasileiro de resistência em estrada, como o goiano Eric. A estratégia hoje é tentar conhecer o percurso ao máximo, respeitar o percurso que é um percurso duro, difícil, fácil de se acidentar. E manter um ritmo constante, seja o que Deus quiser. Ciclistas profissionais de Goiás, de várias partes do Brasil e até da Argentina e do Paraguai. Isso é bom para a gente fazer uma interação dos atletas regionais com o atleta de todo o Brasil. Tanto no conhecimento quanto amizade mesmo e tudo. Então assim, agrega muita coisa nesse encontro aí. Competidores de várias idades. Olha o Gustavo, de 14 anos, campeão na categoria Infanto Juvenil. E tudo isso aqui significa muita diversão para ele. Os 8 aos 10 anos eu fiz motocross e sempre gostei de competição. E encontrei o mundo da bike há um ano e seis meses. E venho me divertindo aí, treinando forte, para se destacar aí a nível mundial. Gustavo usou algumas estratégias para vencer a prova. Eu fiz uma leitura ali dos meninos. Cada volta eu andei na roda de um. Eles tentaram puxar e ir quebrando e eu fiquei só guardada ali. E não apareci muito na prova. Na última volta eu vim em primeira aí. E eles já estavam meio fracos e consegui pegar a vitória aí. Circuito de 5 quilômetros. Desafiador também para a atual campeã brasileira de cross country. Na categoria Master Feminina. Eu me preparei para essa prova, né? Eu fiz uns treinos técnicos para essa prova. E eu achei que eu saí bem. Eu fiz uma prova constante. Foram 26 categorias e muitas terão pontuação no ranking mundial da modalidade. O paraciclismo foi representado na competição com dois ciclistas. Um deles, Luciano, campeão na categoria de pessoas com necessidades especiais. Não existe limitação alguma. Basta a pessoa ter aquela vontade de ir, treinar e ir para moer mesmo. Competição democrática que teve a participação do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, na premiação. Medalhas e muitas histórias para levar para casa. É uma emoção inexplicável. Assim, eu sei ser campeão. Assim, você saiu, o outro atleta é forte também, um atleta bem de nome, renomado. Saiu ali e foi assim, passava, passava ele, passava eu, entendeu? Mas aí até que ali, tem uma subida bem técnica, ele deu uma erradinha, eu pá para a ponta. Assumia, arrochei que o plano é o meu forte.